Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que eu falo com vocês, é o Leo do canal Perdi o Controle. Por favor pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você não for inscrito neste canal, se inscreva. Nós trazemos dicas de PC, dicas de consoles e trazemos lives quase todos os dias. Um dia sim, um dia não, a gente faz lives de jogos, de PES, de FIFA e outros jogos. Bom galera, hoje eu vou trazer uma dica de PC, uma dica de placa-mãe, que um inscrito pediu, para analisar esta placa-mãe aqui. É a placa-mãe Biostar B350GT5, é uma placa-mãe que está sendo vendida na Terabyte, ela está sendo vendida por R$ 569. Estava sendo vendida a Biostar B350GT3, que é a mesma placa, esta aqui eu vou mostrar na pichal. Essa aqui é a GT3, estava sendo vendida na Terabyte, essa placa aqui ela vende na pichal também, mas só que essa aqui é a GT3. Qual que é a diferença dessa GT5 e da GT3? É a mesma diferença, a diferença só é o tamanho. A diferença é que a B350GT3 é uma micro ATX, que é uma placa mais pequena, uma placa menor, é uma placa para pegar em gabinete pequeno, tipo assim, em gabinetes pequenos. E essa daqui é uma placa-mãe ATX, formato ATX, quando você for comprar a placa-mãe você tem que ver isso aqui. Formato ATX, está vendo aqui? Formato ATX, o formato da placa é um formato ATX. Já na GT3, o formato dela é micro ATX, então você tem que ficar atento quando você for comprar a placa-mãe a esse detalhe. Então a diferença só dessas duas placas-mães aqui, só essas, são só essas, é o tamanho. Muita gente compra essa placa-mãe na Terabyte, a placa GT3 vende muito, por causa do tamanho, ela pode pôr em qualquer gabinete. E por causa desse detalhe da placa-mãe ser menor, ser micro ATX, muita gente compra ela, porque micro ATX é muito mais fácil de colocar em gabinete pequeno. Essa GT5 você vai ter que ter um gabinete maior para colocar, e quando você for comprar a placa-mãe, fica atento ao seu gabinete, se ele suporta placas ATX. Tem gabinete que não suporta placas ATX, só micro ATX. Mas a maioria dos gabinetes aí pode ficar tranquilo, vai caber essa placa aqui, mas vai ficar bem apertadinho, vai ficar bem apertadinho o gabinete e os cabos. Vai ficar bem apertadinho, já tive placa-mãe ATX, essa placa-mãe ATX é mais fina, ela é mais fina um pouco, que no caso da micro ATX, mas a micro ATX é mais larga, mas só que é menor. Então, vamos analisar essa placa aqui, ela tem um dissipador no VRM, bem simplesinho, igual a GT3, mas até que é bom. Até que é bom, é uma placa-mãe simples, mas é boa, né? Vou mostrar para vocês aqui, ela tem duas entradas USB 3.0, ela tem uma entrada DVI, uma entrada HDMI, uma entrada, essa entrada aqui é, esqueci o nome dela, né? Essa aqui é a cabo de rede, aqui é mais entradas USB 3.0, né? E aqui são os... é uma placa simples, né galera? Mas é uma placa que cumpre bem a sua função. Muita gente vai atrás dessa placa aqui, porque para quem não sabe, vai chegar as novas placas, placas-mãe da série 3000, são placas-mães com chipset B550, vai chegar essas novas placas aí, são as placas da nova geração da AMD, que vai suportar, ela vai ter suporte nativo à terceira geração, aos Ryzen 3000, e vai ter suporte nativo também aos processadores da série 4000, que vai chegar aí, né? O série 4000 vai chegar, então essas placas-mães aqui vão ser mais baratas, vai estar em muita promoção, então fique atento a comprar essas placas-mães. Então, para quem quiser comprar processadores da primeira geração, dos Ryzen, Ryzen primeira geração, Ryzen 1700, Ryzen 1600, você vai ter que comprar essa placa-mãe aqui, você vai ter que comprar a B350, né? Com chipset B350, né? Ou então, você vai ter que comprar as B450, as B450 vão ser mais caras. Você não vai poder comprar as placas-mães novas, que não vai dar suporte. Já na placa-mãe, já vai estar escrito que não vai dar suporte a processadores da primeira geração. Então, quem quiser comprar um processador da AMD da primeira geração, o Ryzen 1600 AF acho que vai suportar, mas o Ryzen 1600 normal, ela não vai suportar, não vai suportar. As placas-mães novas, né? Então, você vai ter que partir para essas placas-mães B350 aqui, né? Ou a B450, se quiser usar os processadores da primeira geração, né, galera? É uma placa-mãe muito boa, tá? Eu tenho ela, eu tenho a GTX, né? É a mesma placa-mãe, né? Os mesmos detalhes. Essa aqui é a GT5. Como eu disse, é uma placa-mãe, a diferença é que ela é só maior. E ela é muito boa, galera. O preço dela está de R$ 569. Para quem quiser comprar nesta crise, nesta crise que está tendo aí do dólar, né? Crise aí, que está tendo aí. É muito bom vocês comparem essa placa, porque... O que você vai comprar com essa placa aqui? A320. Você vai comprar placas que não tem dissipador no VRM. Eu sei que não tem nada a ver esse negócio do dissipador no VRM, né? Mas é bem legal você ter esse dissipador no VRM. Porque vai que, no caso, você quer colocar um processador de mais núcleos, né? Porque essas placas aqui... Mesmo essa placa-mãe sendo simples, tem um dissipadorzinho no VRM bem simplesinho, bem vagabundinho. Pelo menos vai suportar processadores de mais núcleos, né, galera? Vai suportar em estoque, né? Não em overclock, né? Aqui, ó. Essa placa-mãe... Outra diferença dessa placa-mãe aqui, ó. É que ela tem um LED, tá? Ela tem um LED aqui, ó. Tá vendo? Quando você liga, ela fica com um LED aqui, ó. Tem uns botões. Ela tem esses botões aqui, ó. Esses botões são touchscreen. Aí você pode apertar, ó. Pra desligar... Ó que legal. Ela tem uns botões. Essa placa-mãe aqui, ela é mais cara por causa que ela é maior e tem esses botões aqui também, ó. Ela tem quatro slots pra memória RAM, tá? E é uma placa-mãe bem simples, mas bem é legal. É... Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui na Pichal, porque ela já faz uma especificação mais legal, né? Ó os detalhes da placa aí, ó. Os detalhes da placa. Uma placa-mãe bem... Bem legal, né? Ela já... Ela vem com esse cooler aqui. Algumas placas vêm com esse cooler aqui, ó. A GTX veio, né? Essa aqui eu acho que não vem, não. Então ela vem com... Ela tem conectores RGB, né? Pra você ligar os RGB, né? Olha a eliminação. Ela fica com várias cores, tá vendo? A eliminação da placa. Como eu disse, ela tem aqueles botões, né? De... De... De ligar, de liscar. Os botões tontes aí, tá? Tá escrito, tá mostrando aqui, ó. GT Touch. No caso, esses botões aqui é pra você fazer as funções, né? Ligar, desligar, botão power. É... A GTX... A GT3 não tem esses botões. A GT3 é uma placa mais... Mais... Mais simplesinha. Não tem esses botões. Às vezes ela tem esses botões, ela tem só o logo do Racing aqui, tá vendo? Já tem o logo da... Logo da Racing. Ela tem BIOS dupla, né? Ela tem o Dual BIOS. Caso der uma cagada com... Overclock de memória RAM ou Overclock de processador, A BIOS não ligar, você pode ativar a Dual BIOS. Ela tem suporte a M2, né? SSD M2. NV ME. É uma placa simples, mas eu compraria essa placa-mãe sim. É uma placa-mãe simples, apesar de ter um chipset bem antigo, né? Não vai ter suporte. A AMD diz que não vai ter suporte. Os processadores Racing 4000, né? Ela não vai ter suporte. Mas pelo menos vai ter suporte até a terceira geração. Então, aí se você quiser comprar um processador da terceira geração, Que vai ser mais barato com a chegada dos processadores 4000, Pode comprar. Então é isso, galera. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, E deixar um gostei, E ativar o sino de notificações. Falou, galera. Fique com Deus e até mais. Fui! Fique com Deus e até mais.